Chegou o grande dia, dia de conquistar o Campeonato Escocês. Assim eu espero. Eu e o restante do time treinamos bastante e estamos muito focados para a batalha final. E como treinei muito nos últimos dias, ainda ganhei 3 pontos de habilidades, especialmente para a gente usar antes desse grande jogo. E vamos continuar aqui focando no passe. O negócio é o seguinte, a gente precisa de um empate, um simples empate contra o último colocado. O Hurts, por sua vez, tem uma missão bem difícil. Vai jogar contra o Rangers fora de casa. O problema é que o Rangers não disputa mais nada no campeonato. O Rangers não pode pegar a segunda posição e não pode cair para a quarta posição. Ele já definiu a sua posição. Ele vai ser o terceiro colocado, não importa o que aconteça. Aqui estamos, para levar essa taça para a nossa casa. Para conquistar o Campeonato Escocês no meu primeiro ano de profissional. Bora, Bernardo. Eu vou deixar aqui para você. Isso. Riu? Vou já procurar o gol. Procurando a batida colocada, meio que foi no meio, né? Boa. Aí. E dá. E dá, bateu mal. E dá, bateu mal. E eu fui conferir, né? Porque se o goleiro dá um rebote, alguma coisa do tipo, eu estou lá. Mas, e dá, e dá. Vamos melhorar essa finalização. Cuidado. Olha isso. Acho o Michael. Boa. Pegou bem, cara. Vou ficar aqui mais pelo contra-ataque, hein? Consegue mandar aqui? Boa. Não tapa muito na frente. Chegou bem ali. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Boa. Foi mal, Ida. Não fiquei confiante em você. Aí que toquei mal. Estraguei todo o ataque. Johnston, pegou bem. Bora e dá. Isso. Vamos trocar passe. Muita gente aqui do time deles. Ai. Estou um pouco nervoso. Vai chegar aqui. Chegou bem ali o zagueiro. Quase que eu roubei a bola. A gente está desperdiçando muita bola. Perdendo fácil. Bora, Rio. Boa. Tentar o cantinho de novo. A bola está aí no meio, cara. Tem que melhorar esse meu chute. Não é possível. Johnston bem. E dá. E dá. Vamos. Pegou. Boa, Ida. É isso aí. Quem sabe agora. Carter. Ai. Manda mais atrás. Não deu. Tinha vários jogadores nossos. Foi exatamente um jogador do time adversário. Pelo menos estamos levando o título com empate. Apesar de a gente estar jogando melhor, o time está claramente nervoso. Estamos jogando contra o Lanterna, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Essa aqui. Isso. Marcação deles não está boa. A gente tem que aproveitar. Ai, mas foi um passo agora forte. Chega bem. Boa recuperação. Dez, hein. Vai e dá. Vai e dá. E dá. Pegou. Mandou bem. Mandou bem. Brigou. Escapando bem. Escapando de novo. Chegou. Bola bateu em mim. Toma. Toma. Gol. Vamos. É isso. Para dar tranquilidade. Para botar as duas mãos na taça. Uma bola ali que foi um passe meio forte. Meio que bateu na gente. Aí, meu goleiro. Aí, meu goleiro. Vai pegar essa. Olha lá. Olha, a bola meio que resbalou e tomou, mano. Estava quicando. Foi um foguete na entrada da área. Ele resolve. E... Nossa. Eu pensei que ia ser agora. Bora e dá. Vou soltar o pé. Vou soltar o pé. Salvou. Fala na área, gente. Vai, Carter. Não deu. Vai ficar com a gente. Vai, não deixa sair, não. Boa, Bernardo. Está sozinho. Ninguém apareceu para jogar com ele também, né? Pelo menos ele ganhou e escantei. Bora. Bote de novo. Ah, bateu girando ali o corpo. Aqui. Tentei driblar. Não deu certo, mas a bola fica com a gente. Vem o time. Batei a bola mal. Consegui escapar. Ajeitei. E o goleiro catou. Não, não, não. Vai acabar e vai confirmar. Campeões do campeonato escocês. Acabou. Acabou. Levamos. Eu acho, né? Eu acho. Não está tendo comemoração nenhuma. Será que ainda tem mais alguma coisa? Eu não estou sabendo. Ok, fizemos a nossa parte. Vamos descobrir agora. Ok, comemoração à toa, rapaziada. Acabei de ver ali em cima que tem primeira fase. Ou seja, acredito que teremos mais alguma coisa aqui. Não tem mais jogos. Porém, eu acho que vai ter algum mata-mata final. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Não é possível. Apareceram mais jogos da Liga. Então, a gente vai ter mais jogos. De fato, vamos ter mais jogos. E agora, virou aqui grupo do campeonato. Que é a segunda fase, então. O time que é campeão. Outro time que vai para a Champions. E outro time ali que vai para a UEFA Europa League. Então, é um grupão aqui com o grupo dos melhores. E o grupo dos piores. Só que está com um bug. Que eu não consigo descer a tabela, ó. Eu não consigo descer. Ou só tem... É, são seis times cada grupo, eu acho. Só que... Olha, eu consigo ir para um grupo ou para o outro. Mas eu não consigo descer. Para ver os times ali embaixo. Então, ainda temos mais jogos. O título não veio ainda. Pior que eu me sinto enganado, tá? Eu jurava que a gente ia ser campeão. Eu estou me sentindo mal agora. E nem dá tempo de pensar em nada. Porque agora tem semifinal da Copa Escocesa contra o Rangers. E aí é clássico pesado. E é mata-mata, né? Se empatar, eu acho que tem outro jogo. Igual o jogo das quartas de final. Se não, quem vencer, eu acho que passa. Não sei. Vamos ver. Eu sei que é jogo pesado, né? Contra o Rangers. Estou carregando já aqui. Vamos levando. Boa. Aí. Larrão. O que você vai fazer? Pode ir para o chute. Boa tentativa. Isso é bola nossa ainda, hein? O Idar. O que é isso? E aí? Não, Idar. Cara, quando eu acho que ele vai brilhar. Eu acho que ele vai, tipo assim, nossa, agora ele se consagra. O Idar me faz isso, Idar. Não adianta. O Idar é o nosso bagre favorito. Ele é carismático, legalzinho, mas ele é muito bagre, tá ligado? Não tem jeito. Vai embora. Bernardo. Boa tentativa. Vou tentar bater cruzado. Pegou. Pegou. Defesaça. O Butler não é bom goleiro. Ele sabe de cabeça. Carters. Na trave. Cara, o Carter, na verdade, né? Carters. Na trave mandou muito. Foi mal o Idar. Agora passei errado. Bola. Vai. Vai embora e dá. Ele tenta. Ah, boa tentativa. Pô, bola. Não adiantada. Perdi. Foi mal, time. Foi mal. Ó, tem três aí, hein? Tô chegando agora. O terceiro agora, dois só. Pressiona, pressiona que eles tão ficando aquado. Pressiona, vai. Vai, vai, vai. Pressão, 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 pressão. Vai fechando. Isso. Vamos. Eita. Boa jogada. Bernardo. Velocidade não é o forte dele. Ai, errei. Vou deixar ele chutar? Não. Salvou o Scales na hora. Vai, vai, vai. Pressiona. Johnston. De novo tão chegando bem. Tá valendo nada. Tá valendo nada. O Schmeichel salvou, mas eu pensei que a gente ia tomar o gol. O juiz marcou o impedimento aí do Danilo. É o artilheiro do campeonato escocês. Forçou aqui. Pô, bola. Ah, esse acerto passe, meu amigo. Ia sair lá. Ia sair muito bem. Eles melhoraram bastante no jogo no segundo tempo. Ih, borra nas costas do meu latera. Vou roubar a bola. Ficou com eles ainda. Vai. Deixa eu chutar não. Não dá espaço pra chutar. Nossa, mas também isso aí, né? Devolveu pra gente a bola. Boa bola. Isso. Ai, foi um pouco forte. Era um pouco mais fraco. Boa recuperação. Isso. Não morreu. Não demora. Não demora. Será que a gente consegue chegar? Ganhamos. Outro puxado. Aí. Chuta, Hill. Vai, Hill. Salvou. Ia ser um golaço. A jogada foi linda. Quem sabe agora, Carter? Pô, lá vai em você. Pegou o Bortlain de novo. Boa. Ai, pensei que você ia ganhar a bola aí pra gente. Vem comigo, vem comigo, Alex. Feche aí. Vamos fechar a taveneira aqui, ó. Deixar ele sem passe. Isso. Conseguiu sair por ali. Feche aí. Feche aí, Hill. Vai, Ida. Dá aquela pressãozinha. Tá chegando o final do jogo. Ai, ai, ai. Se o Ida fosse um pouco mais perto, ele roubava. Eles vão segurando que eu acho que... É, descreviu isso. É, prorrogação, amigos. Não tem outro jogo, não. Boa. O Capelita Avenida. Tem ninguém na área. A gente vai ganhar aqui dele mesmo, assim. Boa. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. O cara ganhou no pé de ferro ali, né? Deixou o pé e ganhou. Bernardo. É onde? Boa bola. Ah, quase que chegou no Ida. E ele ia ficar livre. Na cara do gol. Ganhando o Carter. Boa, ganha nada. O Carter é brabo. É, segundo tempo. Aí vamos nós. Vamos fazer pressão aqui, hein. Vem, Ida. Vem comigo, Ida. Você tá aí dormindo, cara. O Ida tá morto também, né? Segundo tempo da prorrogação. E eu pedindo pra ele fazer pressão, né? É pedir muito pro Ida. Eles não conseguem sair do meio campo. A gente tá fazendo uma marcação boa. Porque a gente tá esgotado também, né? Tô morto. Não consigo mais correr. Quem sabe agora. Ai, Idazinho. É pênalti, rapaziada. Vamos pro pênalti. Eu sou o jogador que vai abrir aí as cobranças. Vamos lá. Capricho. Boa. Qualidade. Tranquilidade pra fazer. Botar o time na frente. Tá, Vener também. E agora? Ida. Vai, Ida. Estamos com você. Isso. Soltou o pé. O Michael é experiente, hein. Entendeu. Do outro lado é o Butchland. Que também é um bom goleiro. Calma. Estamos com você. Que isso. Ousadia e alegria. O artilheiro do Campeonato Escoces contra Schumacher. Bateu bem. Tá todo mundo muito bem. E agora? Meu 14. Meu 14. Foi. Vai perder. 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 Poxa, o Michael. Aí não, né? Eu. Jogou bem a temporada inteira. E bateu bem também. Eles têm que perder agora. Estamos com o Schumacher. É o 43 contra o Schumacher. Vai, Schumacher é sua. Só que não. Bateu ali bem. E agora? Começou o zagueirão? Toma. Pancada. Nenhum dos dois goleiros conseguiram pegar alguma coisa. Mas agora o Schumacher vai pegar. Porque ele é brabo demais. Acabou! Schumacher pega. Ele pega. Tudo bem. Não foi nenhum milagre. Mas ele ficou no meio. Ele ficou no meio. E garante a nossa classificação para a final. Estamos na final da Copa da Escócia. Meu Deus do céu, cara. Todo mundo acertando os pênaltis. Os goleiros nem passando perto. Aí o meu 24 vai lá e faz isso. Tentou cavar para cima do Schumacher de novo. Não conseguiram. Passamos de fase. E o Butchlein foi considerado melhor na partida. Ele fez boas defesas mesmo. Só que quem pegou o pênalti foi o Schumacher. Então respeita o Schumacher. E inclusive já temos a final definida. 25 de maio. Celtic. E Hertz. Isso mesmo. Vai ser a grande final do Campeonato Escocês. Até lá temos um assunto aqui para resolver. A fase final do Escocês. E o Hertz também está na disputa. Essa segunda fase a gente leva os pontos. A gente está com 71. E o Hertz está ali com 65. Então a gente já entra com uma boa vantagem nessa reta final aqui do Campeonato. Então vamos para o primeiro jogo da reta final do Campeonato. Vamos pegar aqui o quarto colocado que é o Motherwell. Que tem aí 50 pontinhos. Vem em mim. Vamos. Quero começar com tudo essa reta final. Vem sendo de preferência. Estamos tocando bem a bola já. Negócio é tocar rápido aqui. Porque a gente deixa chiques perdidos. Aí. Cuidado não está jogando. É o Kenny. Calma. Isso. Kenny. Voltou para a gente. Vai. Golaço. Golaço. Vamos. Para começar bem demais. Para começar bem demais a reta final do Campeonato. Eu falei, gente. Vamos passar a bola rápido. De pé em pé. Rapidinho. E esse cara já fez mais cuidar. É impressionante. O Kenny entrou bem. Assistência. E aí. Ajeitei. Tirei do goleiro sem chance. E agora. Passar o Kenny. O Kenny está bem na partida. Está passando bem a bola, mano. O que é isso? O time virou o Barcelona. Não estou sabendo. Ai, ai, ai. O Barcelona das antigas, né? O Barcelona daquele tempo dourado. Boa. Aí. Olha o Kenny. Se posicionou bem. Boa. O ataque está com outra dinâmica. Estou gostando. Aí, Kenny. Boa bola. Boa. Vai, Kenny. Vai, Kenny. Vai, Kenny. Vamos. 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 É mais um. Senhoras e senhores. Kenny com vocês. Jogando muita bola. E olha a assistência, hein? Meti uma bola açucarada. E ele teve a calma. A qualidade. Para fazer o gol, tá? Dominou bem. Tira do goleiro bem. 2x0. A gente começa a fase final do campeonato voando. Apareceu de novo. Valeu, Kenny. Me atrapalhei aqui. Me atrapalhei. Foi mal, Kenny. Foi mal. Foi mal, time. Boa bola. Isso. Ai. Ficou na ponta do pé do Rio ali. Ele não conseguiu dominar. Bora. Tapando assim. Bonito. Kenny. Ai. Pegou o goleiro. Meti um chute colocado mesmo. Era para ter chutado forte. Kenny, vai. Olha o Kenny. Arriscando bem. Valeu. Aí, Kenny. Se fosse o Hidai, eu ia criticar. Mas você tem crédito. Você está com crédito. Vamos pressionar. O passo deles foi meio errado. Ai. Ai. Quase roubei. Quase que o Kenny também roubou. Liga, Johnston. Tudo bem. Olha lá. Boa bola. O que o Yang vai aprontar? Yang joga ali, ó. Tem o Johnston. Nossa. Por muito pouco. Isso. Calma. Não vai dar aqui. Aí. O que você vai fazer, hein? Está na área, hein, Johnston? Também o Kenny está na área. Boa, boa. Mandou bem. Está bom. Driblou bonito. Cuidado. 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 Boa. Boa, boa, boa. O que está belando. Isso. Olha quem entrou. O Idai está de volta, senhoras e senhores. Temos o Idai de volta. Eu venho o zagueiro, hein? Fiz uma faltinha de propósito. Eu queria sair logo para descansar. O jogo não parava de jeito nenhum, mas eu ganhei cartão amarelo. Olha lá. É uma chegada ali forte. Eu precisava descansar. Eu preciso descansar. O jogo está ganho já. E terminou 2x0. Excelente. E o Hurts perdeu, tá? E o Hurts perdeu. Então, olhando a classificação, a gente vai para 74 pontos. O Rangers passa o Hurts. E eu falei que eles não tinham mais chance, mas eu não sabia que tinha mais uma fase, né? E o Hurts fica ali com 65. A gente está com 74. O segundo tem 67. Que vantagem que a gente abriu. Agora o nosso jogo é fora de casa contra o quinto colocado. É continuar nessa pegada. Já erraram aí, hein? Ó, já errou no passe rápido, time. Idá voltou. Vamos ver como vamos sair com Idá novamente. Ah, já errou o passe. Passaram errado. Carregando, vou carregando. Boa bola. Demorou, Riu. Giramos. Isso. Ah, qual é? Ei, e aí? E aí? Que liberdade, Schumacher. Boa. Fazendo milagraço, tá? Bernardo, fui mais perto. Então, lançamento. Caramba, caramba, quase chegou, mas valeu. Brigou. Ih, boa bola, hein? Johnston, Johnston. Johnston, Johnston, quase você conseguiu. Quase que você consegue. Acerrado do Riu. O cara girou bem. Bem que vem comigo, amigo. Dá uma pressãozinha ali para roubar a bola. Dominou que nem a cara dele. Dominou mal. Falta, né, Juiz? Beleza, continuamos. Vai, Riu. Isso aí. Bernardo tocou mal. Tocou na fogueira. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai, feche aí. Chegando mais perto. Aí, deu de graça. Faz assim direto que eu gosto. Olha lá. Boa bola. E dá. E dá. E dá. Meu Deus do céu. E dá. Olha lá, ó. Será que chega? Acho que foi forte. Tem que melhorar esse meu lançamento de longe. A verdade é que o nosso time está fazendo uma partida fraca ofensivamente. O meio campo está bem. Está marcando bem. Opa. E dá. Está valendo tudo. Estou marcado aqui. Meu Deus do céu. Fala dele. Resolveu alguma coisa, hein. Eu estava preso no jogador. Não consegui mexer, velho. Vamos lá. Sempre uma jogada boa do nosso time. Sempre uma jogada perigosa. Sempre o goleiro pega. Sai. Lá. Adiantei demais. O passo foi bom. E dá. É um morteiro de jogada, velho. O que é isso? Cai ali e morre. Acabou-se. E agora, hein. E agora. Tomar um gol agora não seria nada legal. Hum. Boa. Boa bola. Isso. Não, cara. O que você fez? Vou recuperar aqui. Calma a bola. Calma. Não vai passar tão errado assim. Isso, Rio. Calma, gente. Angels. Vamos tentar de fora. Foi mal. Foi mal. Não está dando nada certo hoje. O time está muito mal no ataque. Ó. Vai dar. Chega lá. Chega lá. Beleza. Uma dessa dá, hein. Vou tentar o chute. Vou tentar o chute. Eu chutei. Ele pegou, velho. Não é à toa que é o Mitove, né. Mitando muito. Os caras vão em cima dele porque sabem que ele fez um milagraço. Foi uma paulada mesmo, tá. Chutei forte no canto. E ele foi pegar. Vamos lá, Carter. Estou com você, cara. Vai, Carter. Nossa. Até o domínio aqui foi ruim, hein. A bola ficou com a gente ainda. Bora para a nossa jogadinha. Foi muito forte. Chegar brigando. Ai. É, infelizmente, a gente sai com um pontinho aqui. Tivemos tudo para vencer. O time deles não conseguiu jogar praticamente, mas o nosso ataque foi muito ruim hoje. E olhando o calendário agora, entramos no último mês da temporada. Temos mais três jogos pelo Campeonato Escocês para confirmar o título. E também a final da Copa Escocesa. É foco, treinamento e ficar preparado porque essa sequência aqui vai ser pesada.